A CIDADE NO BRASIL Uma rapiga nas tuas condições, uma menina, indo para o teatro e passas a ser outra pessoa, uma atriz. Mas seria isso que eu pretendo? Contra tudo e contra todos? A favor do pai e a meu favor, o resto não entra. Eu nasci aqui no Funchal, num bairro muito típico, que chama Funchal, que se chama Velhos e Santa Maria. 26 de outubro deste século, sou portanto escorpião, com todos os defeitos e as qualidades que têm a escorpião. 28 de outubro. Eu nasci no bairro de Santa Maria e, portanto, nasci no bairro do Marítimo. Por isso, eu sou marítimo desde o Rio de Janeiro e joguei até no Marítimo. O filme da vida de Virgílio Teixeira até podia saltar para o cinema. Nunca foi filmada, mas vivida de forma intensa e com espírito de independência. Foi pai aos 17 e aos 18 integrou a equipa do Marítimo, chegando a vencer a seleção de Las Palmas por 4-3. Um ano mais tarde, torna-se guarda-redes do Sporting Clube da Madeira. Hoje vou, muitas vezes, ao campo de futebol correr 2, 3 vezes por semana, 6, 7 quilómetros. Vou nadar 2, 3 vezes por semana, 700, 800 metros. E não é só por uma questão de vaidade, porque eu sou vaidoso, graças a Deus. Não é só por uma questão de vaidade, é por uma questão de estética. É porque é saudável, é porque gosto. E foi logo aos 24 anos que dá o primeiro passo para aquilo que seria o início da aventura do madeirense no mundo da sétima arte. Acabei a tropa, os medicianos, vim para Ponchal. Estive aqui, foi a período da guerra. Isto era uma coisa impossível, de monotonia. E um dia eu disse ao meu pai, olha, paizinho, arranjei a minha mala de manhã, sem dizer nada a ninguém. Arranjei a minha mala de manhã, saí a um barco ao meio-dia para Lisboa, eu fui ao escritório do meu pai. E era 11h30 e disse, olha, paizinho, vou aqui abaixo e volto já. E só voltei 26 anos depois, sabe? Mas eu vim cá a férias, mas voltar, voltei 26 anos depois. Eu já jogava o bilhar aqui no Ponchal, jogava até jogava, e isso foi muito útil, até em Lisboa. Porque eu ia muitas vezes muito ao Palávio, onde se reunia a malta de cinema, e durante uma época em que eu estive desempregado, vivia à costa do bilhar. O bilhar é como se sustentava durante uma... sustentou-me, aliás, durante uma temporada. E é no próprio Palávio, que foi a primeira vez que me falaram em cinema, que foi o Armando Miranda, que veio um dia, estava à porta do Palávio, e veio-me falar se eu estava interessado em fazer cinema. E eu estava interessado, porque, aliás, era uma coisa que eu sempre sonhei, desde miúdo, era fazer cinema. Era a minha ambição na vida, era fazer cinema. E aí começou, aí começou a história. Sem que nada fizesse prever, é surpreendido em 1943 com o convite para participar no filme Aves de Arribação, para dois anos mais tarde entrar no filme José do Telhado, que o marcou para sempre. O José do Telhado, por mim, é uma experiência agradável. Eu era muito novo, e quando o Armando Miranda me falou para fazer o José do Telhado, toda a gente, no meio cinematográfico, dizia É, mas tipo, não pode fazer o José do Telhado. É muito novo para fazer o José do Telhado. E o Armando Miranda insistiu, e, felizmente, graças a Deus, o José do Telhado proporcionou-me uma coisa muito agradável que eu tenha guardado, que é o primeiro prémio de interpretação do ano de 1945 para atores, em vez de quando, dado pelo Secretariado Nacional de Informação, na altura, o Secretariado Nacional de Informação. Espanha foi o país que se seguiu, como sagra-se através de participações que o tornam mediático, primeiro em Madalena Comportamento Zero, e, mais tarde, Agostina de Aragón, tornando-se o ator mais popular do cinema espanhol. Mas precisa descansar? Está fatigado? Não tem importância. E o meu viaje a Zaragoza, sim, que a tem. Deu-se a oportunidade, realmente, deu uma fita que foi um éxito muito grande, chamada Agostina de Aragón, e que eu... Então, o meu caixa é subido, mordado, mordado, subido, e comecei. Aliás, eu devo dizer-lhe uma coisa, é que se eu tivesse pensado que ia ter aquela carreira, eu fui, até certo ponto, enfim, um pouco desonesto em relação à minha profissão, porque terei todo o sumo dela e me han dado pouco. Só é a partir de que fui para a Espanha 46, a partir da minha ida para a Espanha 46, é que eu realmente me personalizei. Richard. Olá, Peque. Que alegria que me hayas chamado. Como não tinha nada que fazer, se me ocurriu avisarte. Iremos a cenar, verdade? Naturalmente, tenho apetite. Pois vamos, que já está. A veces agradece uma herida só por sentir as mãos que a cura. Eu não sei se essa alguém faz isso com um ofício francês. Claro que uma caridade não se lhe nega nem o arpeou inimigo. De veras, crees que sou um inimigo? Não, não se preocupe. Por mim não nos descobrirão. Te lo aseguro. Eu não me importaria que alguém me tira a pata. Porque eu te quero a ti. Tal como é. Sem dinheiro. Sem casa. Sem teóroque. E viver de tu pesca toda a vida, não? Eu tenho outras ambições. Você quer dizer com isso que eu não sou bastante para ti? Não, Tomás, Pedro. Não me has entendido. Não me interessa a sua vida anterior, Encanto. O que me importa agora é o momento presente. O Sr. Polak me disse com toda claridade quais eram meus deveres, Sr. Wilder? Mãe. Estou aqui em qualidade de camarera, não de invitada. Para mim, já é muito mais que um convite. Meu primeiro contacto com o cinema espanhol foi no ano 43, em Barcelona, uma co-produção hispano-portuguesa que se chamava Magdalena, Ser em Conduta. Como era Semadilian, Julio Peña, Luís Arroyo. Era uma película louca. Se falava nove línguas no platô. O director era polaco. Iracema era polaca. O operador era italiano, Enzo Sarafim. Sua mulher era argelina. Hablávamos português, catalã, inglês, francês, polaco. E havia um chico muito divertido que era um ajudante que se chamava Pedro Otsu. Que quando nos equivocávamos pegava com a cabeça no suelo. Não me acuerdo. Foi muito divertido a película. Virgílio divide as participações entre Portugal e Espanha. Mas depressa sente a necessidade de apanhar outros ares, outras inspirações. E foi a Inglaterra, já em 1960, que participa no filme O Rapaz que Roubou um Milhão. Era um chaffer-táxi. Um chaffer-táxi que era viúvo e que vivia como um miúdo, o filho só. E era toda uma série, um miúdo nessa altura, porque o pai tinha dificuldades económicas e tinha o táxi preso porque não pagava a conta da reparação do táxi. O tipo trabalha num banco como mensageiro. roubou um milhão do cofre para entregar o pai, para ajudar o pai. Eu fiz uma humanidade extraordinária. Eu gostei muito de fazer essa fita. E depois de uma coisa, uma das coisas mais agradáveis que eu tive na minha vida foi chegar a Nova Iorque e ir para Broadway abaixo e de repente vir o meu nome em letras grandes. Eu disse, o Virgilinho da Madeira, pá, em Nova Iorque, em letras grandes. Foi uma das coisas agradáveis que me aconteceu. Virgílio Teixeira somava sucessos e tornava-se cada vez mais internacional. O comportamento antivedeta fez-lo encontrar na Madeira o sossego e a paz longe das luzes da ribalta. Mas em 1960, o destino trocou as voltas e Virgílio é convidado para fazer produções em Hollywood. Como é que você ainda estávamos, Luís? Eu pensei que, uma vez que você saísse do esquadro de fogo, você iria para as ruas como um cachorro. Eu pensei que. O que mudou a sua mente? Bem, eu... Eu tive uma longa conversa comigo. Eu disse, Luís, em todos os anos que eu te conheço, você não fez uma coisa para ninguém mas você. Não uma. E é o tempo que você fez. quando você faria se não fosse para os pobres agricultores que você estávamos de todo este tempo? Você seria nada. Ajuda essas pessoas e você poderá rodar orgulhoso. Você iria com a cabeça e o olho. Se alguém não se derrubar, eu morreria em boa companhia. Uma namorada minha, sueca, que já estava vivendo sueca, em Suécia, e que me escreveu uma carta pedindo para eu ir a Madrid buscar umas joias que ela tinha empenhadas e que não tinha mais ninguém que lhe tirasse as joias. E eu vou a Madrid. Vou a Madrid, dou-lhe as joias, meti na Algeveira, fui ao Café Rijón, que era o paládio de Madrid e disse, o que é que se está a fazer? Olha, isto aqui, aquilo, aquilo, outro. nessa altura, ouvi um nome, Ted Richmond, que era um homem que eu tinha conhecido quando fiz com ele o Solomão e a Rainha de Sábia, quando me retirou no Poa, e telefonei-lhe e diz-me, onde é que tu estás? Por aqui, em Madrid? Pá, tem andado doido a tua procura, vem cá acima. E nessa tarde fomei o contrato por ir buscar as joias de uma antiga namorada, acabas por fazer o resto de sete magníficos. Muito obrigado. De todos os países onde eu trabalhei e as pessoas com quem eu trabalhei, e trabalhei com italianos, com franceses, com ingleses, com espanhóis, com norte-americanos. Aquele que melhor trata o ator, enquanto dura a fita, é o americano. O americano trata-nos nas palminhas das mãos, enquanto dura a fita. Quando a fita acaba, há relações que se mantêm, mas de modo geral, corta-se e passa a ser um indivíduo que a gente não conhece. é um ator comodista, e fazia vidas históricas, às vezes era duro. Era duro porque, por exemplo, imaginemos uma fita de cobois, ou aquele do Império Romano, ou o Alexandre Magno. Sabe o que é estar desde as sete da manhã até as seis da tarde, em cima de um cavalo, a fazer cargas de cavalaria, às vezes com 200 cavalos atrás de nós, com a espada na mão esquerda, ou a espada na mão direita, o escudo na esquerda, e 200 cavalos atrás de si, em que a gente marcava os pontos onde estavam as câmaras, e logo passávamos a câmara, que lhe era escudo, era espada, era tudo, e fugíamos para um lado com receio de ser atropelados. Você não sabe quanto bom isso faz. Eu posso imaginar. Eu quero dizer, você conhece o meu nome, quem eu sou. Há anos eu disse a mim, Luís, o dia vai vir e não vai ter que escrever em a dor de outros. O dia vai vir e todo mundo vai saber quem você é. E o cinema vende uma coisa que é importantíssima, que é isto. Aqui, onde tudo acontece. Num teatro, por exemplo, uma pessoa, eu fiz teatro, fiz teatro com uma questão de experiência pessoal. O teatro, por exemplo, o ator está a uma distância do espectador, e, portanto, pode não estar a sentir-se do que é o personagem que está a fazer. Nós ensinamos, mas não. Nós ensinamos, como temos uma projeção alargada 50 vezes, o tamanho da nossa cabeça, tudo o que a gente pensa, o que a gente está a raciocinar, o que está a pensar, sai aqui nos olhos. E se o ator não tem essa transmissão, não há possibilidade nenhuma de fazer carreira. Quando estive em Hollywood, assustou-me aqui no mundo. O que é que te assustou em Hollywood? Primeiro, a sociedade americana é uma sociedade tremendamente competitiva. Devoradora? É. E eu já tinha, nessa altura, 40 anos, e aquelas festas do fim de semana eram uma coisa... Nem aí perdeste a cabeça. Nem aí perdi a cabeça. Não se consegue tirar nada desse lado. Havia já problemas destrutivos, vamos por assim. Eu nunca me droguei, nunca tive necessidade de drogar-me. Quando tinha problemas, metia-me em casa, mastigava, engolia, digeria, expelia, e depois é que saía. Não procurava pessoas. Invação, não. Não. Eu resolvi os meus problemas. Virgílio Teixeira deixou marcas no cinema mundial, mas em Portugal, para sempre, ficará na memória o filme Fado, A História de uma Cantadeira. Vamos ao menor. Amei-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis Amei-te com... Não, 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 não. Começa outra vez. Está muito alto, Julio. Quem é o ensaiador? É você ou sou eu? Vamos lá a isto. Está bem? Vamos, vamos. O Fado foi uma fita muito feliz, em que todos fizeram de bem. Amália, o Armando Vira Pinto, que era o homem que tinha escrito o Guiel, o Isarelli, o Varsa de Tano, o António Silva, o Queiroga, demos todos muito bem, e era uma fita feliz e isso nota-se no fim. E sentiste-te à vontade a trabalhar com a sua grande amiga, Amália? Eu já tinha feito na sala. Algum filme com ela? Não, com ela não, mas já tinha feito quatro ou cinco filmes. Mas com ela, digo eu, ela era fácil de se trabalhar. E era fácil de trabalhar com ela? Nós estamos bem. Com uma vida dedicada à rádio e ao teatro, fui no cinema que Carmen Dolores contrassenou com o ator madeirense por quatro vezes. Três filmes e uma série foram suficientes para guardar memórias marcantes de um ator, mas acima de tudo de um amigo. Aos 81 anos, Carmen Dolores retirou-se da vida pública. Atualmente com 93 e pouco dada em entrevistas, abre uma exceção para falar sobre Virgílio Teixeira. Foi importante nas nossas carreiras esse filme que era um homem às direitas, chamava-se O Filme, que era protagonizado pelo Barreto Poeira e nós éramos o jovem par, amoroso, digamos. Ele até me tratava muito mal, a personagem, não eu. E, de facto, marcou logo esse nosso encontro. E era numa altura em que o público, havia muito público a ver os filmes portugueses. E eu acho que isso é importante dizer-se, porque toda a gente ia ao teatro ver os seus filmes. Eram mais as comédias até, e este não era comédia, era uma alta comédia, chamada alta comédia. Mas as pessoas iam ver. E, portanto, até se dizia que qualquer filme português na época, isto era nos anos 40, que mesmo que não fosse muito bom, que o produtor não perdia dinheiro. E, por isso, era quase um negócio também, e muita gente investia nisso. Naquela altura havia produtores particulares, até pessoas que, enfim, que investiam num filme português. ouvi dizer-te que eu já festo no Parque Peiramar. Balões, música. Há também luar como naquela noite de maio. Lembras-te? Uhum. Tenho o meu trabalho todo em dia e gostava de ir até lá contigo. Pode ser? Pois sim. Mas dançar não, podes estar alguém conhecido. Não quero dançar, quero só tornar a ver o rechê do grande à luz da lua e sentir-te mais perto. O Regílio tinha imensas admiradoras, todos nós, mais ou menos, tínhamos naquela altura, mas as pessoas mostravam essa admiração. Escreviam-nos imensas cartas, pediam-nos fotografias, faziam declarações de amor, era muito bonito. Era uma época talvez mais romântica. Por natureza, ele era uma pessoa simpática e atraente. Bem, e nessa altura as pessoas vinham atrás de nós na rua. Eu lembro quando foi do Homem às Direitas, que foi assim um êxito muito grande. Eu lembro de uma vez subir o chiado e havia aquelas floristas vendedeiras de flores que vendeiam violetas e que foram de... Ah, e a Fernandinha, eu chamava-me Fernandinha no Homem às Direitas, que é isso que eu mais me esqueci. E então foram atrás da Fernandinha a falarem Ah, coitadinha, sofreu tanto. Porque as pessoas tomavam um bocadinho a sério os dramas que nós vivíamos na tela, não é? Não sabes nada, mas era da tua casa que ele vinha. Tinha passando a noite contigo. Por favor, isso que o senhor está a fazer de uma crueldade inútil. Pode interrogar essa mulher no outro sítio ou no outro ocasião. O senhor esqueceu-se da existência de um morto e de um assassino. É um pequeno pormenor. Era realmente disciplinado, era consciente, era um ator sóbrio, sempre, não era exagerado, porque naquela altura ainda havia, havia muito, sobretudo as pessoas talvez mais do teatro, que ainda não estavam adaptadas ao cinema e exageravam um bocadinho. Até porque não era o teatro e nessa altura nenhum de nós era quando começámos. Eu também não era, eu era da rádio, tinha começado a trabalhar na rádio, mas a maior parte de nós ninguém tinha escola, nem tinha conservatório, nem havia escolas de cinema. Maria Luísa, era dele que tu gostavas e eu queria que tu fosses feliz com ele, mas se não se emendasse não os deixaria casar. Não era mais fácil dizer a verdade? Para outra é possível, para mim não. Eu não podia desiludir-te, e se não se perdoar a ninguém não era capaz de ver sabendo que tu mudeavas. Perdoa. Nessa altura havia, não sei se agora há, porque é bom nome todo mundo, não posso falar, mas havia uma, as coisas estavam talvez mais no princípio e havia muito o amor à camisola, que é uma coisa que eu me refiro até neste meu último livro de memórias, o amor à camisola e havia uma grande afinidade, uma grande convivência dos atores com os técnicos. Não havia distância do ator para o técnico e isso era muito bonito e eu acho que isso, não sei se se perdeu ou se não se perdeu. que idade tinha quando fez este filme? Que idade? Não era nascido. É, é. Aos 20 anos, todos temos o rosto que Deus nos deu. Aos 40, temos o rosto que a vida nos deu. E aos 60, a partir dos 60, temos o rosto dos potes ainda. Merecemos. Nesta altura, ele já estava mais cansado, já estava mais... E, aliás, eu fui um bocadinho culpada dele ter vindo fazer essa série, porque o Filipe Lá a Féria, era uma série do Filipe Lá a Féria e o Filipe tinha, era passada numa espécie de casa do artista, uma casa de artistas idosos e um lar. e o Filipe queria muito que o Virgílio entrasse e o Virgílio já estava retirado e não lhe apetecia nada e não sei o quê. E eu telefonei muitas vezes ao Virgílio e sou um bocadinho responsável por ele ter vindo e ela às vezes estava arrependida, estava cansada e não sei o quê. E a culpa é tua, dizia-me ele às vezes. Homem de paixões, algumas inventadas, outras assumidas. É ao lado de Vanda Teixeira que protagoniza uma história de amor que durou 43 anos. Eu estava preocupadíssima porque tinha que ir a Lisboa fazer frequências. Eu tinha que copiar, tinha que copiar à mão, não havia fotocópio, os apontamentos que me tinha mandado uma colega para eu me preparar para a frequência dessa disciplina. E mesmo na festa fui para a cozinha porque estava preocupada com aquilo e fui copiar à bunda e fui aí que o Virgílio foi muito chido. Porque o Virgílio quer dizer, fascino. Ele gostava muito do meu tipo de pessoa, aliás, ele gostava muito de louras. À primeira vista, a atração foi mútua porque ele realmente era um homem muito bonito. E depois, o que atraiu foi aquela noção de ver. Então, eu, uma festa tão divertida e o banho para a cozinha acabou de passar os apontamentos e foi aí que a coisa começou. Houve realmente uma ligação muito forte. Tinha quantos anos na altura? Tinha 23. Quando nos conhecemos, eu tinha 23 anos. E o Virgílio mais velho? Eu, o Virgílio, tinha 48. Essas diferenças de idade, na altura, já criaram algum problema para si, para a família? Claro, para mim, criaram muitos problemas. Não só a diferencialidade mas o facto de eles serem um ator. À partida, a minha mãe, um dia, quando eu lhe disse que me ia casar, depois, no ano seguinte, começámos a sair e a namorar, ela entrou em pânico. Ela disse, não digas isso, não ia brincar. E quando nós namorávamos e chegávamos a qualquer sítio, as pessoas, lembra uma ocasião entrámos no RIT, antes o bar do RIT era muito agradável e as pessoas viam, entrámos e as pessoas estavam normalmente a constar, calou-se toda a gente. Percebe? Quer dizer, foi assim uma coisa, não era normal, uma miúda, eu tinha o ar ainda mais jovem do que era na realidade. Uma miúda de 23 anos andar com um ator de cinema e que tinha mais 25 anos do que ela, realmente era uma... E depois metiam-se na rua comigo, sabe? Quer dizer, foi preciso muita coragem e eu na altura era muito jovem, atualmente teria com mais facilidade. Mas uma jovenzinha, nada é criado aqui na ilha. Uma mãe, uns pais muito severos, não é? Uma menina não faz isto, uma menina não faz aquilo, as meninas na altura nem sequer podiam ir ao café e então sozinhas nem pensar, percebe? De maneira é começar a namorar com um ator de cinema. Já divorciado, o Virgílio já tinha dois casamentos. Primeiro fui com uma irlandesa, depois com uma dinamarquesa, já tinha três filhos. Foi realmente uma coisa. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, se eu fosse muito ciumenta, claro que não, não podia ter. Não, houve que à mente aquele cliquezinho entre nós. Havia uma empatia muito grande e havia uma coisa que o Virgílio dizia, que é muito importante no casamento e na relação entre as pessoas, havia simpatia. Eu simpatizava, claro que estava apaixonada por ele, mas não era só isso. Eu simpatizava com ele, com aquilo que ele fazia, da maneira como ele era. E isso era mútuo. Por isso é que tivemos casados 43 anos, que é uma vida. Sabe, tenho ótimas recordações deste hotel. A nós na piscina despertou-se um bom entusiasmo pela natação. E tem a impressão me apaixonei pela primeira vez aqui. E tens saudades desse tempo? Se tens saudades de voltar atrás? Se tens saudades desse tempo, se gostava de voltar atrás, é uma pergunta muito boa. Não, em primeiro lugar, não. Não por ti, é porque sou feliz. Em segundo lugar, porque não sei se teria paciência voltar a viver o que vivo. As coisas boas, as coisas más. O que me fascinou nele foi o antivedeta, que eu vejo ele era uma pessoa extremamente simples. Ele falava com toda a gente. Nunca até... Nos Estados Unidos acontecia isso, ele dizia que havia... Em linguagem futebolística, havia os... os atores de primeira divisão, que não se davam com os de segunda divisão, inclusive eram as produtoras que indicavam com quem é que ele ia sair, com quem não ia... Quando saía, tinha que ser com uma atriz famosa também, então aí ia à televisão e fotografavam-no e filmavam-no. Tudo aquilo era uma mise-en-scene. Pumba branca, pumba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta pelo mar Pumba branca, pumba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante O cinema proporcionou-me situações de que se fosse de outra profissão qualquer não me proporcionava. Eu tive uma vida em que ganha muito dinheiro onde é que eu vim da Madeira o Virgílio Teixeira do Funchal Eu digo muitas vezes isto de que eu não sei se sou melhor ou se sou pior Agora o facto de ter feito cinema durante 46 anos fez de mim uma pessoa diferente daquela que teria sido especificada na Madeira Em Portugal é exatamente ao contrário Eu lembro-me quando o Virgílio fez a primeira telenovela que foi a Chama na Areia Foi um desastre a nível porque foi filmada em Troia Eles tinham que se deslocar até Troia mas a organização era péssima Ele foi escrita pelo Luís Tal Monteiro que é realmente um bom escritor mas em organização mas a culpa também não era só dele era do produtor Houve uma vez inclusive que o Virgílio saiu da Madeira poteu-se num avião já havia aviões nessa altura foi para Lisboa foi para Troia chegou lá afinal não havia filmagens percebe? Quer dizer havia assim um descontrolo total Digamos que o Virgílio teve que pagar um preço por esse êxito por exemplo ao nível das suas relações familiares Paguei 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 com dois divórcios com três filhos separados de mim afinal eu digo muitas vezes que infelizmente eles é que pagaram o tributo ao meu êxito enfim à minha carreira eu paguei menos do que eles eles pagaram mais do que eu Mas para o fim da vida ele tinha grandes problemas de consciência por ter deixado os filhos porque entretanto os dois do segundo casamento sofreram muito com a separação do pai havia uma ligação muito grande porque ele acompanhou eles nessa altura viveram em Madrid a maior parte dos símbolos que o Virgílio fez foram em Espanha alguns em Barcelona mas sobretudo em Madrid ele viveu em Madrid 20 anos entre Barcelona e Madrid viveu 20 anos em Espanha e eles acompanharam a carreira do pai quer dizer ele vivia com a mulher com a Stumpan a segunda mulher dinamarquesa e com os filhos claro que tinha que se deslocar frequentemente e depois quando ele se separou da Stumpan os miúdos ficaram muito afetados e ele tinha sempre esses problemas de consciência e procurava compensá-los todos os anos eles vinham cá ou nós íamos lá ele em relação ao acompanhar os filhos o Pedro realmente ele acompanhou imenso também já estava numa idade diferente e foi um pai muito presente Virgílio Teixeira casou três vezes e teve quatro filhos além de Pedro fruto da relação com Vanda teve ainda mais uma rapariga e dois rapazes de anteriores casamentos Ele costumava dizer que era muito familieiro é uma boa palavra que eu acho espiada ele gostava muito do sexo oposto realmente e aqui na Madeira eram as que chamavam as bifas as estrangeiras ele tinha aferes todas as semanas com mulheres diferentes Um dos filhos Martin Teixeira a residir na Flórida aceitou dar o testemunho via correio eletrónico numa carta única apenas o silêncio das palavras a gritar sentimentos de saudade As minhas primeiras lembranças sobre o meu pai são de Madrid onde trabalhou e viveu Era muito amoroso não só para mim como para a minha irmã O meu pai dava-nos muitos beijos abraços fazia-nos rir com piadas e coisas tolas que todas as crianças gostam Adorávamos estar com ele O meu pai era muito generoso e tinha compaixão pelos pobres Infelizmente meus pais divorciaram-se muito cedo Vivíamos nos Estados Unidos e não nos víamos tanto quanto gostaríamos É sempre difícil para uma criança Já passaram sete anos desde que morreu As recordações mais felizes são as da infância e essas são as melhores lembranças Tenho saudades As homenagens em vida foram muitas Os troféus são o reconhecimento de uma vida dedicada à arte Foram cedidos ainda em vida ao Teatro Baltasar Dias Mas aos 91 anos graças à persistência de um jovem realizador madeirense que se encontra atualmente nos Estados Unidos Dinarte Freitas aceita participar naquilo que viria a ser o último filme Representamos o guião a longa-metragem ao Virgílio Teixeira e recordo que ele mostrou-se um pouco retincente à ideia da longa-metragem e fez questões que foram muito válidas na altura À primeira vez ele disse que não que não tinha paciência e depois claro já tinha problemas de memória logicamente vai ser um esforço muito grande e eu em certa medida compreendi mas também achava que era um desafio e até o incentivei depois de eu conhecer conhecer o Dinarte e aquela equipa de raparigas e rapazes extremamente simpáticos eu achei que o ambiente ia ser agradável e que era um incentivo à memória dele Quando regressámos à casa do Virgílio e apresentámos as imagens a preto e branco a esposa Vanda Teixeira olhou para as imagens do que seria suposto ser o Virgílio Teixeira em jovem e disse logo Virgílio olha olha tu quando eras novo e eu logo logo aí nós sentimos que existia a possibilidade do Virgílio trabalhar connosco esta senhora já não vive aqui Maréia vem para dentro desculpe o incómodo João esqueceste a foto podes ficar com ela foi incrível trabalhar com o Virgílio Teixeira é um homem que tem muita experiência e trouxe toda essa experiência para o set de filmagens foi impressionante estamos a falar de um senhor com 91 anos que recusava-se sentar-se entre os takes e queria continuar até ficar bem e repetiu as vezes que tinha que repetir e nunca nunca olhou para mim ou para o Eduardo como se fôssemos alguém que não tinha a experiência necessária para o conduzir foi deixou-se de dirigir foi um um ator que se deixou de dirigir confiou plenamente na minha realização confiou completamente na realização do Eduardo na equipa que tinha à volta dele e foi fantástico os últimos filmes que ele fazia disse meu Deus como estou velho era a primeira reação meu Deus como estou velho mas gostava aquilo era o ambiente dele é por isso que eu digo realmente e ele aliás dizia a frase dele a profissão foi muito generosa comigo e foi porque ele não houve aquele corte total eu recorro um desenho em Madrid estava numa festa justamente em casa de Sofielor e estava lá uma senhora muito importante no mês no LISC em Hollywood que era uma senhora chamada Ada Hopper e eu fui apresentado e a essa altura ela diz-me você é muito rapaz você é bom ou mau autor e eu digo assim eu sou silêncio tenho feito coisas boas coisas mais e diz-me ela e ela disse-me mas quantas filhas fiz? eu disse-me olha umas 60 naquela altura tinha feito umas 60 filhas eu não sei se você é bom ou é mau mas deve ter qualquer coisa porque enganar o público 60 vezes é impossível uma ou duas vezes engana 60 é impossível tenho saudades do Virgílio apesar de apenas termos trabalhado neste projeto e não termos tido assim muito contacto é um homem que deixa saudade e era tão bom estar perto dele porque era uma pessoa que respirava talento criatividade a voz dele tinha uma voz sonante quando contava as histórias de Hollywood e das pessoas com quem ele trabalhou das estrelas com quem ele trabalhou era uma inspiração queríamos estar perto dele queríamos ouvir estas histórias o Virgílio Teixeira era uma instituição e e fica saudade fica fica extrema saudade alguém lá em cima gosta de mim porque os pevos que eu passei as coisas que eu fiz as janelias que eu fiz os erros que eu cometi e no final de tudo isto são muitas memórias sabe é difícil mas consegue-se a vida continua tem um filho maravilhoso uns netos sensacionais mas a verdade é esta foram quase 60 anos de carreira em que eu fiz 25 filhos em Portugal 50 em Espanha 9 em Itália 12 em França 1 em Holanda 9 em Inglaterra 18 americanos o que fez 92 filmes 150 programas de televisão 2 peças de teatro e tudo isto sem nunca ter tido uma aula da arte representada disse tudo em 43 anos uma vida tão variada que nós tivemos acho que disse tudo mas atualmente o que diria pensou em ti e até breve vai vai sorte e do verso até à morte ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá tchau tchau